Sufala Arlando! Elezvendo, Padinha desceu, controla, carrega, fez a força, dá-lhe a carga, desfila, chama lá direito, o Boitezer, que ele me cai. Gustavo Piallo já vem chegando pra cá, escrito... Tá chegando pra cá, o Boi já vai, Padinha, a dupla já vai na vez, Salatiel vem agora, 552, movimenta, Salatiel que vem, movimenta da lua de Itereiro. O Boi, Padinha, para Gustavo Piallo, Itereiro, fazendo a liberdade, expressão 540, desce a dupla, carrega, desce, leva o Boi, dá carga. Salatiel, apoiada, ritma ela, Boi tirando o prato, botando a mão, que tem Boi com força. Aí desceu, Salatiel, Boisés, garimpeiro chegando, 580, prepara, movimenta, ele vem, vai, Salatiel. O Boi, Padinha, o Salatiel, Boi lá, o Boi não vira, o Boi passando, o Boi roubendo, aí desceu, vai aqui no Salatiel. Tá chegando pra cá, a dupla movimentando, o Boi já vai, Padinha, o Boi da vez, o trabalho já acontece, a dupla já vai na vez, a dupla já vai descendo. Aí desceu, o Boi vai roubendo, foi embora, o Ricardo Cardino, movimenta, prepara e vem. O Boi já vai para já, aí desceu a dupla, trabalha, Fernando Alvo, autorizou, vem para cá, o Ricardo Cardino, voltando. O Boi já vai batendo, vai descer a dupla, o Fernando Alves, desce a dupla, carrega, ele chama a mão direita, pesou no braço, leve, não deu. Vem, movimentando a dupla, autorizou o bater, o Ricardo Cardino da Cardino, vai na vez, Gustavo Piallo chegando agora, movimentando a dupla, prepara, fica bloto e vem galera. Vai bater o parricadinho, desceu o trabalho, é Reinaldo Veloso. Aí desceu a topa, trabalha, controla, fez a força, dá-lhe a carga, ele chama na direita, leve na carga. Chegou um kit do Gabriel e uma senha dele, só que chegou, que foi essa, viu? Que vem. Aí desceu o Gustavo Piado, já vai descendo o Moisés Garimpeiro, vem subindo, vai gostar, descendo. Aí desceu a topa, trabalha com a testa, a topa carrega, fez a força, vai descendo, trabalha, pesou no braço, leve no Deus. Esse aproveitamento, o Boi já vai bater para a dupla, trabalha perfeito, a dupla vai, fotou o Castereiro, trabalha, Moisés, vai descendo, puxar a dupla, prepara a dupla, o Boi já parte, o Boi vai na contramão, o Boi parou, o Boi fica para trás. O Boi virou, a dupla vai para o retorno, o Boi aperta, aperta ali, o Boi parte, a dupla vai na vez, o Vaqueros, vem do Pardinho, vem Saladão, chegando o Boi da vez. Vai descer o Vaqueros, vem do Pardinho, trabalha a dupla, vai descendo. Aí desceu o Vaqueros, vem do Pardinho, o Trabalho acontece, o Boi Pardinho, o Boi na contramão, o Boi passando, o Boi rompendo. Vem chegando para cá, vem do Pardinho agora. Hoje a parte, o Trabalho acontece, o Vaqueros da Lua, movimentando os direitos, equipe no sítio, Morreira, vai descendo, do Elisio para a inscrição, que é 552, já vai, fogo e voltando, a meia 555, vem agora. Vai Saladiel descendo. Aí desceu Saladiel, acredita, vai para as faixas, leve no Rio. Dá para o Brimperos chegando, 599, o Boi partiu para a dupla, vai Foguinho descendo. E vira o Vaqueros, vai no protetor, fazendo o trabalho do externeiro, Foguinho ao puxador, Moisés voltando, Moisés garimpeiro zumbindo. Aí desceu o Foguinho, Foguinho desceu, trabalhou o Foguinho, desce a dupla, vai para as faixas, leve na carga. O Boi vai para a Pardinho, a dupla já vai, descendo o Boi da vez, desmai do Pardinho, movimentando a 535, desmai do Pardinho, vem agora. Aí desceu, trabalha com a telha, vai Moisés, Moisés descendo a 599, desce a dupla, carrega, fez a Foguinho. Se ele chama na mão direito, o Boi não resiste, aí ele cai. Se aproveitamento, a invertida, foi se aproveitamento, fez a dupla, autorizou a outra vez, trabalha, vem para cá, Foguinho, Foguinho volta na vez. Vai, vai, descendo, vai, esmai do Pardinho, vai aqui, velho Jorge, vai, descendo a dupla, trabalha, Vila Nova dos Bardinho, aqui pelo Maranhão. O Boi já vai partindo, vai, desmai do Pardinho, carrega, fez a força, esmai do Pardinho, vai descendo, leve, não deu. Essa é a outra vez, movimentar para a Pardinho, vem. Aí desceu, nasceu de observação, vai descendo, Matheusinho já vem chegando, vai Foguinho descendo, vem Matheusinho agora. Aí desceu, a dupla trabalhou, percorreu, a dupla trabalha, fez a força, vai Foguinho, carrega, desce, ele leva o Boi na carga. Geraldo, Doutor Fred, pé para lá, vem subindo, Saulo, Charlie, Marquinhos, Xavier, Deté de Chocolate, Anjurin, já chamaram aqui, velho. Vai, Jefferson Silva, desceu, trabalha, vem Buiu, o Vaqueiro agora, desce a dupla, vai descendo, ele leva, não deu. Cânio pronto, Foguinho, já vai partindo, desceu o Vaqueiro, Marquinhos, Marquinhos, Xavier, já vai na vez. Vai para Gustavo Dias, Xavier, vem chegando, equipe, e para a beba, chega lá. Opa, já vai partindo, o trabalho acontece, a dupla vai descendo, vai para as faixas, leva o Boi na carga. Valeu, Boi. Vamos para vir, vamos embora, prepara para vir. Vamos, Betani vem, chega lá. O Boi já vai partindo para a dupla, o trabalho acontece, a dupla já vai no Boi da vez. Aí já desceu, o trabalho já acontece, a dupla vai descendo. O Boi já parte, o Boi passando, o Boi desceu na contramão, o Boi lá. Aí desceu, trabalhou, Gustavo, ele acredita, vai descendo, vai rompendo, o Boi foi embora. Aí tinha que ver o número, né? Era uma renúncia. Hernandes que vai descendo, prepara Marquinhos, o Marquinhos, Xavier já volta lá, vai descendo Hernandes. Aí desceu o Vaqueiro Hernandes, vai descendo a vez, Marquinhos, Xavier vem chegando. Desce, Hernandes, carrega, ele fez a força, desce, leva o Boi, não deu. Mais Marquinhos, Xavier. Aí desceu a dupla, aumentando aqui pelo parque, Belém do Tauá, voltando na Nideira do Pará. Vem Fábio Vaqueiro chegando, Fábio Vaqueiro vem agora. Aí desceu a dupla, trabalha, carrega a dupla, fez a força, vai Marquinhos, se leva na carga. Valeu, Boi. Já vai partindo, vai descendo o Vaqueiro, Moisés, Moisés já vai. Hernandes e Guzmão vem chegando, vai Moisés Garimpeiro. A 680, o Boi partiu para a dupla, carrega, vai descendo, ele leva o Neonil. Aí está chegando a dupla, o movimento, o trabalho já acontece, vai descendo o Vaqueiro Hernandes, com os mãos, prepara o Moisés Garimpeiro. Moisés Garimpeiro já vem na outra, já, na outra já. Aí desceu a dupla, carrega, fez a força, desce, ele leva o Boi da carga. Valeu, Boi. Está chegando para cá a dupla, movimentando, altruizou a dupla, movimentando o Moisés, Moisés já vai para a turma, aí desceu o Vaqueiro, Moisés, Moisés Garimpeiro, desceu, trabalhou a dupla na vez da turma, tem que agora. Aí desceu a dupla, Moisés, carrega, fez a força, vai descendo, leve o Neonil. Chegando para cá no Boi da V, movimentando. Ó, uma dupla que vai descer aqui para o governador de Solubão, o Araçalpeiro vai descendo. Vem montando o Cinderela, o fio que vai na Boi da V, Fábio Vaqueiro vem agora. Vem chegando o Fábio Vaqueiro, prepara para vir, desce a dupla, vai para as vajas. Valeu, Boi. Fábio Vaqueiro não apresentou também, vem para cá. Ian que vai descer agora, movimentando, Hernani Guzmão vem agora. Hernani Guzmão já volta no Boi da V, vai, Ian descendo. A 618 vai descendo, é Clínica Sarmete, desce, não houver batimento para lá. Aí desceu o Vaqueiro, movimentando a 618, carrega a dupla, fez a força, vai descendo. Valeu, Boi. Vou só passar aqui, Mateuzinho, Jarminha, 721. Fernando Rocha na 732, Cléber Vaqueiro na 733. Flávio Beição na 735, vai Hernani Guzmão. E Cadê o Cartilho, já volta lá. Aí desceu o Hernani Guzmão, carrega, fez a força, desfila, leve na carga. Zero. Já vamos embora. E para Boiada, Calonela, Buzinho no Pelto, bota a mão, vai descendo o Fábio. Fábio Vaqueiro já vai. E Cadê o Cartilho vem chegando, a 8.65, preparando para a boa vez. Vai descendo o Fábio. Aí desceu a dupla, carrega, fez a força, Fábio dá na carga, ele chama na canhota. Valeu, Boi. Liga para cá, prepara e vem galera. O Jardim desceu, trabalhou a dupla, vai. E Cadê o Cartilho montando, Ciderela, Fiat. Vai no Boiada Vez, ele mal predominado, Alisson Pedro, governador de Solopão Maranhão. E o Ririd vem agora, até a Serri. Cara o Del Cartilho, leve na carga. E anteriormente vai descer, Fábio Vaqueiro, vem subindo o Fábio Vaqueiro. Movimento da dupla, para lá e vem. Vai descendo. Aí desceu o Vaqueiro, trabalhou, vem Fábio Vaqueiro chegando a 6.698. Aí desceu o Vaqueiro, o trabalho acontece a dupla vez. Vai andando descendo, fez a força, vai andando, carrega, desce, leva o Boi da carga. Valeu, Boi. Vamos ver, Benta, vamos embora. O Boi bate, a dupla desce, Fábio Vaqueiro vai, grupo Venturinho, voltou no Pará, vem Marquinhos, Xavier. Vítelo Velho, vem, volta no externeiro. Aí desceu a dupla, Fábio Vaqueiro já vai. Desceu a dupla, carrega, fez a força, desfila, chama na canhota. Valeu, Boi. Tá chegando, vai, cadu, bom, festa no Vaqueiro, Maquinhos, Maquinhos, Maquinhos já vai. Aí desceu o Vaqueiro, Maquinhos, Xavier, o Boi já partiu para a dupla, Ricardel Castilho, volta lá. Aí desceu a dupla, trabalha, Ricardel Castilho chegando, vai Marquinhos, Xavier. Aí desceu a dupla, trabalhou, Ricardel Castilho, volta Reinaldo Veloso. Desceu a dupla, o trabalho acontece, o Boi parou, ficou para trás. Ricardel Castilho para vir, Ricardel Castilho, autorizou o Boi da Vez, trabalha, vai descendo e a Ririnha vem chegando. Movimentando, prepara para o Boi da Vez, vai Ricardel Castilho. Desceu a dupla, movimenta, Ririnha, prepara para voltar, movimenta. Primeira vez, desce a dupla, carrega, vai Ricardel, desce neve na carga. Valeu, Boi. E aí está no Vaqueiro, que está chegando para cá. Aí desce na dupla, movimentando, prepara o Marquinhos, Xavier. O Marquinhos, Xavier, já vem chegando para cá, movimentando o Vaqueiro. Desce a dupla, carrega, vai para a sua, já. Valeu, Boi. Desce o Vaqueiro, Marquinhos, Xavier, o Boi já vai partindo para a dupla, vai na Vez, Ricardel Castilho, voltando para a quarta chamada. Vai Marquinhos, Xavier, descendo. Aí desceu o Vaqueiro, Marquinhos, Marquinhos, Xavier, desceu, trabalhou, percorreu a dupla, carrega. Fez a força, vai Marquinhos, Xavier, pesou no braço, Levinolio. Está chegando para cá o Vaqueiro, Ricardel Castilho, autorizou o Boi, já vai descendo, vem para cá, Fernando Rocha, vem sumindo. Fernando Rocha, vai começar pelo Fernando Rocha, essa semana. Aí desceu o Ricardel Castilho, carrega Ricardel, fez a força, vai descendo o Levinolio. Está chegando para cá, dupla, vai na Vez, o trabalho acontece, dupla, vai descendo o Matheus. Vem para cá, Gustavo, movimentando, autorizou o Boi, Gustavo, o Dia, vem agora. Aí desceu o Vaqueiro, o Matheus, carrega, fez a força, Matheus. Vai descendo, Levinolio, na carga. Olha o Boi. Está chegando para cá, dupla, movimenta, autorizou o Boi, que vai agora, Gustavo, o Dia, vai na Vez. O Boi vai partindo, chega para cá, Jardinha, vai, Gustavo, descendo. O Boi já vai partindo, o trabalho acontece, a dupla, vai na Vez, descendo, leve, não deu. Já está chegando, a primeira vez. Hoje já vai partindo, o Matheus, o Kleber Vaqueiro, vai descendo, está seando, é para que perto, quilômetro 30, Maranhão. Lá, pensão, vem agora, Lá, pensão, subindo. Aí desceu a turma, trabalha, Kleber Vaqueiro, carrega, fez a força, leva o Boi, dá carga. Agora, 3,9 gavais, 740, subindo, vai, Jorge, vamos descendo, acha o JG, para o Bebas, para. Essa é a dupla, vem deles, voltando, equipe do Parque Bacaço Grosso, 9 e Pichona do Pará. Desce a dupla, carrega, fez a força, desvira, leva a carga. Parque Bacaço Grosso 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 Grosso